Música Que tal ter a experiência de vivenciar um dia diferente a bordo de uma das mais novas sensações do Parque Ouro Branco em Paranavaí? Esses são os novos pedalinhos que foram instalados no Lago Municipal. Quem passa por aqui, além de se encantar com as belezas naturais do parque, ainda tem a oportunidade de dar aquela pedalada em um dos cisneis utilizados no passeio. Idealizado por 10 meses e inaugurado na última semana, o novo pedalinho do Parque Ouro Branco já é a sensação das famílias. E não só de Paranavaí, mas de toda a região. De acordo com os organizadores, cerca de 300 passeios já foram realizados aqui. Uma experiência única que as famílias têm de estar literalmente em contato com a natureza. Música O Rodrigo trouxe toda a família para dar um passeio e se encantou com a nova atração. Rodrigo, trouxe a filha hoje, os filhos na verdade hoje, para também brincar e poder passar horas agradáveis aqui. Sim, sim. Eles divertiam um pouco, saem um pouco da rotina, né? Às vezes fica na rotina escola, casa, tem que trazer um pouco para dar uma passeada, né? Parecida. E eu vi que você andou ali, o que você achou? Ó, excelente. Um ótimo investimento para a população aí do Paranavaí. E é um ponto legal para a família também, né? É, um ponto legal. Excelente. A Rafaela tem apenas 5 aninhos, é filha do Rodrigo, já demonstrou que tem muita coragem e desenvoltura ao pedalar. Rafa, fala para o tio, e aí, como é que foi a experiência de poder andar no pedalinho? Gostou, não? Sim. Você conseguiu pedalar ali de boa, tranquilinho? É, eu fiquei um pouco na beirada, mas eu consegui pedalar. Deu medo? Não. O Rafael Soares é o idealizador do projeto. Ele conta que o local para a construção foi cedido pela prefeitura e, através de uma licitação, foi possível criar os pedalinhos que hoje fazem a festa das famílias paranavaíenses. A ideia surgiu através da administração, né? O prefeito Caique, através do trabalho que a gente vem realizando na cidade, através do processo licitatório também, a gente trabalha com a madeira plástica, né? Bancos, lixeira. E aí surgiu a ideia da administração estar fazendo o lago, né? E aí veio a ideia do Caique de colocar os pedalinhos. Quando se fez o lago, já deu um movimento, já mudou o ambiente, né? Principalmente pelo vandalismo, né? O pessoal que ocupava esse espaço, assim, já modificou bastante, ficou um ambiente familiar, né? Por conta da atração dos animais aqui, né? A natureza aqui é bela, cara. Muito bacana, né? Então, assim, a gente agradece, né? A gente inaugurou semana passada, a gente agradece todo o pessoal, todo o público que veio, né? E durante a semana também a gente está em funcionamento, está vindo cidades de fora visitar, né? Ontem a gente teve a visita de São Manuel do Paraná, Paraíso do Norte. Então, assim, toda a região está vindo aqui prestigiar a nossa cidade. E eu já estou preparado para também participar e também andar do pedalinho aqui na cidade de Paranavaí. Muito bacana e eu convido você, que está em casa, para também vir a Paranavaí e também poder participar desse momento em família. Agora é minha vez. Tchau! Tchau!